Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Tô aqui com uma esmerilhadeira bateria muito parecida com essa daqui ó, muito parecida com a Axio, tá? São modelos diferentes, essa daqui é TE-AG18-115LI, a diferença das duas pessoal, pra ser sincero, tá um pouquinho na ergonomia, tá? Ergonomicamente falando, a Axio é melhor, tá? Ainda mais se você tiver a mão pequena, essa daqui é muito encorpada demais. Eu não gosto muito de ferramentas que tem esse corpo assim ó, muito grandão, tá? Eu acho que de uma certa forma acaba a gente atrapalhando a gente um pouquinho, né? A ergonomia, eu acho que ferramenta tem que ter uma pegada um pouco mais fina pra gente pôr a mão ali. Não é que seja ruim, se isso não for incômodo pra você, tá? Pra mim, talvez da minha anatomia, alguma coisa assim, é um pouquinho chato de pegar. Porém, é uma ferramenta robusta, tá? Uma ferramenta até fácil, fácil de mexer. Ela também vem com esse punho aqui ó, que vocês estão vendo, que é muito parecido com o da Axio, tá? Só que ele tá lá dentro. Então, essa chavezinha aqui, o legal dessas ferramentas é a facilidade que você tem de montagem e desmontagem. Você segurou aqui ó, por exemplo, você segurou aqui, tá vendo? Ele vai travar, você solta aqui ó, aqui eu vou soltar tudo pra você ver. Ó, a bandeja dela é fácil de mexer pra lá e pra cá, tá vendo? Caso você precise de uma proteção lateral específica, tá? É bem simples, é bem simples de mexer, aí você ó, pode deixar assim, mas geralmente a gente usa assim, né? A maioria das vezes você vai ver a gente usando desse jeito. Colocou aqui, essa segunda parte, também que é bem tranquilo de... São ferramentas assim que não dão muito trabalho pra montar e desmontar não, tá? Então assim, é uma ferramenta robusta, porém, só com essa ressalvazinha, da ergonomia. Fora isso, é uma ferramenta muito boa, tá? É uma ferramenta assim... É a bateria, né? A linha bateria é muito bom, ó. Ó. A Axo aqui, ela é um pouquinho diferente no sentido aqui ó, da pegada, tá vendo? Ó. Então assim, ela é um pouquinho mais robusta, ó. E o modelo dela também é um pouquinho diferente, mas é ferramenta bateria, ferramenta boa, tá? Eu quero deixar aqui pra vocês mais esse vídeo falando dessa belezura aqui, tá bom, pessoal? E a tendência do mercado agora, vocês sabem que é bateria em todo mundo, né? Então vai acabar esse negócio de fio aí, tá acabando aos pouquinhos, em breve o Brasil aí vai... vai ser difícil você ver um fio aí na obra, tá bom? Bom, um grande abraço, vou ficar por aqui. Pode ser sua essa ferramenta também, tá? A gente tem vários sorteios aí no canal. E como é que faz pra ela ser sua? Basta você pegar... Esse é o décimo o quê? Décimo o quê? Décimo o quê? Décimo o quê? Décimo... Décimo... Qual foi o oitavo? Qual foi o oitavo? Essa outra aqui, ó. Tá. Esse aqui é o décimo nono vídeo da série... Esse aqui é o décimo nono vídeo da série 50 vídeos da Angel, tá? A gente já tá aí em 18 vídeos e você tá por aqui acompanhando fielmente. Parabéns aí, é porque eu tô acompanhando os comentários de vocês. Valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito. Mas tem muito trabalho pra gente fazer. Valeu, galera. Martelete. Inspirador de pó. Rodador de grama. Mais um martelete. Regaduras. Bem aqui. Lixadeira. Aspirador. Rodador de cerca. Viva, né? É esse aqui, ó. Roderna. Chave de impacto. Martelete. Mais um espesador de pó. Esmerilhadeira. Carrinho de porta-grama. Tem... Parafusadeira. Motosserra. Lixadeira pra pulimento. Serra. Serra. Circular. Bateria. Soprador. A famosa varrito. Vocês já viram ela no canal. Chico-chico. E mais... Esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo... Dessa bichinha aqui. E a outra... É outra... É outra... É lixadeira. Hã... Hã... E aí